Com a chegada do calor e do verão, o movimento nas academias costuma aumentar consideravelmente. Para tentar conquistar a forma desejada, nesta época do ano, os atletas sazonais começam uma corrida contra o tempo. Quando passa o inverno, apesar de que esse ano praticamente não teve inverno, é onde aumenta. Vai até dezembro, onde as pessoas querem muito rápido ficar com um corpo legal para aproveitar o verão, praia, piscina. Isso é um erro, né? Porque a academia, a alimentação, a questão de dieta, tudo, a gente tem que estar cuidando o ano inteiro. Mas, com certeza, essa é a época que mais aumenta. Mas, para garantir que a atividade física realmente traga benefícios, é preciso ter alguns cuidados. Dica que vale principalmente para quem estava levando uma rotina sedentária e resolveu mudar os hábitos de uma hora para outra. O que eu recomendo é que essa pessoa, sendo sedentária, que ela busque primeiro um cardiologista, seu médico, para saber como ela está, se ela está apta a praticar exercícios. E, dependendo do que ela busca, ah, eu preciso emagrecer muito rápido ou eu quero aumentar. Então, só o exercício não acontece. Isso aí não... ela tem que procurar o quê? Um nutricionista. Quem já está com um bom condicionamento físico, tem mais facilidade para intensificar o ritmo de treino e diversificar as atividades. Já faço a natação há um ano e o pilates acho que vem complementar essa parte. Já as pessoas que vão começar do zero, devem buscar orientação de um profissional para evitar possíveis problemas. Se essa pessoa, ela não tem o hábito de fazer exercício, isso pode acarretar em algum problema em articulações, tendões, ligamentos. Quem mantém uma rotina adequada de treino, logo começa a perceber os benefícios. Melhorar o meu alongamento, a qualidade de vida, porque no dia a dia a gente fica, às vezes, com postura errada, então vai dando dores. As pessoas deveriam treinar o ano todo e não deixar para que isso ocorra só em três meses. E para os apressados que costumam correr contra o tempo, a dica é não exagerar, já que é possível ter resultados positivos respeitando os limites do corpo. Em dois, três meses a pessoa pode ter um resultado, com certeza, resultados excelentes, mas respeitando os seus limites.